Meu nome é Manuela, eu tenho 35 anos, moro no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Praia Seca E aqui eu tive algumas experiências, não só na minha cidade, né, eu fui pra algumas cidades mais próximas Que tinham aulas de balé para adultos, eu já tinha experiências anteriores também de outras escolas em outros lugares Com balé para adulto e as minhas experiências não foram as melhores, né Então assim, eu adquiri uma insegurança muito grande Eu sou tipo o patinho feio, né, era assim que eu me enxergava como bailarina, até entrar pro TBD Hoje eu me sinto muito mais segura, uma coisa que eu jamais conseguiria fazer Que era gravar vídeos, pedir pessoas pra gravarem pra mim, pra que eu pudesse fazer Hoje em dia eu consigo fazer, assim, hoje eu sou uma bailarina segura Me considero sim uma bailarina em construção, porém graciosa e muito satisfeita Muito satisfeita mesmo com os avanços em tão pouco tempo Música 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 Música